Fala pra mim, você já conhece o NoPing? É o software que eu utilizo pra poder reduzir o ping de todos os meus jogos online World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy, Lost Ark e muitos outros São mais de 600 jogos que o software dá suporte Acesse o link na descrição Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Rully Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Lost Ark, manos Vamos fazer aqui mais uma dungeon epic Na epic vem uns negócios bons, né? E a gente tenta ver a nossa força do boneco Tô upando meu paladino Rully, tá level 40 E basicamente Olha lá que falsa, a galera do chat me chamou de falsa Basicamente estamos level 40 com 200 e pouco de item level, né? De gear score aqui Level 40, o Legacy tá no 40 também O personagem tá começando a ficar mais bonito, né? Conforme a gente vai chegando no late game As armaduras vão ficando bem mais da hora Então vamos ver como é que vai ser isso aqui No epic vai ser de boa Confia, chat, confia, canal Se você não for inscrito aqui no YouTube Por favor, considera se inscrever Mano, estamos postando vídeo aí todos os dias E tá muito maneiro, velho Tá muito maneiro criar conteúdo de diversos games, tá ligado? Isso aí tá me deixando muito feliz E outra coisa que eu queria falar pra vocês Agradecer a galera que tá me dando a força Através... morri? Opa, pera aí, agradece daqui a pouco A galera que tá me dando a força Através do Noping Porque... Mano, obrigado a todo mundo que tá assinando aí Isso aí ajuda pra arregaçar E é nóis, beleza? Essa DG aqui tá da hora Tá vindo uns golemzão já, mano É o tipo de dungeon que eu acho maneiro de fazer Aqui vem... ó, já tá droppando uns trem aqui Ó, usa essas paradas aqui pra pegar conhecimento Pega cartinha no meio da dungeon Isso... toma... Toma, daniário Vamos tentar mobar mais? Não, tem que matar todo mundo Por sorte, minhas skills estão boladas Eu só queria dizer isso pra vocês GG, abre a porta, mariquinha Aquele esforço, né? Pra abrir a portinha Olha lá Não, eu vou sair e ficar pulando de fora Fuck! Calma, rapaziada A porta... Tem que ter faculdade Tem que ter faculdade pra passar isso aqui Meu Deus, jovens Olha lá, mano Mano, como é que eu faço essa... O boss mais difícil disso aqui vai ser a porta Vou tentar... ó, vou esperar abrir tudo E eu vou clicar lá dentro Vai pra lá Mano, não vai, mano Melhor vídeo de Lost Ark do YouTube Cara, será que eu tenho que fazer algum milagre aqui pra poder abrir a porta? Porra, a porta Vamos de novo, hein, galera Vamos usar toda a força que a gente tem no personagem E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí A ufa! Abriu, abriu, abriu Faltou... Faltou o restinho, mano Pô, a DG é bonita, hein A DG é bonita Lembrando que... Olha, mano A gente tá muito perto do level máximo Que é 50 ou 55 Até agora eu não sei Tem umas pessoas que falam que é 50 Tem outras que falam que é 55 E aí, chegando nesse nível A gente já vai liberar PVP, caras E aí, liberando PVP Aí eu vou trazer vários vídeos de arena aqui no canal Vocês vão ver que loucura que é Os combates de arena desse joguinho, mano Pra quem gosta de PVP aí já fica ligeiro Pra quem não sabe como que instala Tem um link na descrição também Eu fiz um guia Vou deixar o meu cardzinho aqui em cima também Que aí você pode clicar e ir lá instalar o Lost Ark Beleza? Esperando aqui a dungeon apresentar a beleza dela, né Se pá, mano Eu nunca fiz, mas se pá É carinha de dungeon que vai ter o último boss Vai ser um golem, né Ou o último boss vai ser uma porta Vamos ver qual que vai ser mais difícil Eu acho Tem uns ovinho ali Vamos embora, vamos embora É, galera Pra que eu tô falando PVP da hora disso aqui Vale a pena Ainda mais que eu tô com palinha, né, mano Vou dar shield pra todo mundo Puxar a galera Tudo pro meio da sala Explodir geral Chamar o anjão Beleza Vamos seguir o caminho de ovos amarelos aqui, né Tem um boss Tem um elite aqui embaixo Vou dar um cash Essa habilidade aqui demora pra castar Mas ela dá um dano Ih, fudeu 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 Cara, esses bichos que dão stun é uma merda Eu nem comecei a bater na vida dele Ai Adeus, elite Pô, pelo amor de Deus Nossa, ele explode Nossa senhora Ele explode ainda As mecânicas começam a ficar traiçoeiras Vamos lá, alvinho Faz a escada pra nós aí Caraca, é pra matar esses bichinhos, velho Que dó Cara, é porque Não é que o jogo é fácil, Thiagão É que é DG de leveling, tá ligado, mano Mesmo eu colocando na dificuldade epic Pra upar Manja É um pouco mais tranquilo Agora tem que ver o conteúdo End do End, né, mano É da hora as lutas contra boss também Então Aí conforme Conforme a gente vai upando Vai tendo várias experiências Vai passando por uns mapinhas de natureza Tem umas DGzinha Que é tipo DG Que você ficou naniquinho, tá ligado Aí a DG que você faz É num mapa como se fosse do gigante Tem umas botas grandes Cara, é muito legal, mano 87% dos Guardians derrotados Pô Eu só acho que devia ter mais mob, mano Tá pouco, tá pouco Aí, ó Já tem o pessoal do chat falando que tem coisa mais difícil Que coisa hard Tem uns boss, não tem, mano? Uns boss mundialzão Que você join a eles Que fica muito louco Vou deixar um escuro aqui, cara Tentar atrair o máximo Vamos tentar puxar agora Se eu conseguir o cast Vai ser GG Nice Essa habilidade dá muito dano Mas o castzinho dela É uma semana e meia Vamos lá, mano Não sei pra onde que esses ovinhos estão indo, não Mas... Aí, Thiagão Começou Começou as lutas Vamos usar o X Tome Boa, agora eu apertei, hein? Agora eu apertei, hein? Ai, que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? É muito Final Fantasy também, mano Uh, pegou Essa habilidade minha não tá mais tão forte O boss tem 80 vidas, né? Só pra constar Estunou Então, esse aqui é um boss Ainda tem mais... Mais uns dois na DGzinha Cara, se pegar Ah, mano Não fica no fogo Já dizia World of Warcraft Essa aqui é a hora de eu castar essa habilidade nele, mano Pra vai, hein? Nossa, arregaça demais aí Tomo o combo completo Agora eu fiz ele de... Vem comigo Acabou minhas skills Vamos dar uma afastadinha Dar uma potada Ó, vai usar a habilidade Dá tempo da gente castar a nossa Já combo com as mais fortes que a gente tem Sai vazado Que o negócio ficou meio frenético GG, eu acho Caralho, essa habilidade minha era tão forte, velho Ela ficou muito paia Muito fraquinha Agora eu só peguei, filho Agora, meus amigos Um bichão meio... Meio árvore Meio... Anciente, tá ligado? Aqueles... Esse foi o primeiro boss da dungeon Eu queria ver se no final Quando a gente chegar no final No endgame As dungeons que a gente vai fazer Pra poder farmar Itens e as paradas Vai ser essas dungeons Que a gente já passou Ou vai ter tipo umas fendas, tá ligado? Uns negócios mais da hora Pra gente fazer Isso aí é uma das curiosidades Que a gente tem Mas vamos ver, mano Eu só sei que eu tô muito felizinho Com o... Como é que o joguinho tem evoluído Eu tô me sentindo mais forte Com o personagem Ó, ainda dropamos uma outra ombreira Ó O boneco tá ficando mais legalzinho Pá Equipar as cartinhas aqui Pra aquele sisteminha de cartas Que eu mostrei pra vocês No último vídeo Não dá spoiler não, chat Isso aí É... F King Arthas E aí, mano Lembra de mais diabo É o mesmo estilo, né, mano É... A RPG que chama A RPG Action RPG Agora a gente vai seguir uns quadrados É isso Essa aqui é a última dungeon Do mapa dos elfinhos, cara Acho que é por isso que tá aparecendo Esses bichinhos cabulosinhos Pra nós Fazer o acompanhamento E aqui o bagulho já ficou Meio no freneto Vou puxar um shield Vou tentar puxar o boss junto Venha todos Todos para o meu mundo Ai, cara Ele me estunou No The End of the Edge ali GG Não é... Quando eu falo boss Não é boss, tá ligado? É um elite Quando ele tem... Aparece esse símbolo no mapa De um boizinho ali Quer dizer que é elite no mapa Como baixa esse jogo? Cara, exclamação Lost Ark No chat Eu fiz um guia Pra poder... Pra galera poder assistir Aqui no meu canal do YouTube Ou lá no meu canal do YouTube, né Porque eu tô gravando pro YouTube Esse vídeo no exato momento Beleza? Pra quem tá no... Tá assistindo o vídeo Quer saber O link tá na descrição Boa, é isso, mano Agora esse aqui é boss Apareceu um bichão Que tem mais um monte de vida Ali Apertei pra... Apertei pra dar um... Vamos ver se eu consigo Castar a explosão nele Nossa Ai, deu tempo, velho Mano, eu tava fora já, mano Ê, gastei o... Gastei o dash ali Vou gastar meu especial Broda-se Que isso? Desintegrou o bicho Sua espadona fica muito louca Quando você tá em especial, cara Olha isso, maluco As runas dela brilhando Que doideira Ah, eu... Eu vou vir por aqui Só pra ver se tinha algum negócio Escondido ali Dá aquela exploradinha, né Que a gente... Tá ligado O que é pra fazer aqui? F2, em play Can... Do nada A gente tem que parar Pra fazer um sonzinho Fazer uma melodia Salve, André E aí, meu querido E aí, e aí Do nada Os bichos sumiram O bom é que o cooldown Nessa habilidade é muito baixo Cara, dá pra usar toda hora Lost Arkzinho, galera Lost Arkzinho Vambora F2 Ah, mano Ô, tem que ficar fazendo isso agora? Porra, bicharada Vamos matar o boss Tem que cantar a canção Pros bichinhos se animarem Pra poder ficar Esquipei Da hora Esses golemzão aqui, mano Esses bichos É fera E o último é meio... É o último Aquele boss lá Que a gente enfrentou Matou metade dele Lembrar de usar as potions Potions Quando eu tô sem dash Não dá pra sair da frente dele Meio triste Uh, stunou Delícia Dale, time Agora é o final boss Ah, não é nada Mentira Mentira, mentira Aqui vai dar pra fazer um big pull, hein Nossa Puxar um escudo Sai vazado Esses laserzinhos Dói, velho Vamos ver se eu consigo Arrastar essa... Vamos ver se ele vai me dar A oportunidade Deu Vamos ver se esstum, hein Safado Cara, paladino bate muito, velho Meu amigo Eu não sei se no PVP vai ser bom não, mano Mas no PVE O bicho... Ah lá Tem que apertar Cantar a sonata de novo No PVE O bichão é um monstro Só mais quando você coloca Umas skillzinhas no grau 10 ali Puxa Puxa a vida, mano Acho que o último boss Vai ser bem naquele pedaço ali, né Fala, Egg of Creation E aí, jovem Fala comigo Não corre não, homem Ai, velho A dungeon é dos bonequinhos E aí, 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 aí Apareceu uma luz aqui Pra nós Ai, cara Belezinha aí, mano E atrás agora Let's go Vamos escolhendo qualquer opção Só pra terminar o mais rápido possível No início eu gostava desses espíritos Depois eu criei raiva deles Nossa, eles ficarem aparecendo direto assim, cara A dungeon é bonita, né, mano Bem feita Você tá ligado Que os caras tiveram trabalho Pra fazer cada detalhe Mas O que é que eles vão fazer Uma ponte pra nós Oxe GG, GG, mano Os bichinhos Aí, vocês falando mal dos bichinhos Os bichinhos ajudando Não é pra caramba Bora Plataforma movimentando Será que eu vou ter que pular nela Certeza, né Obviamente Tá vindo outra aqui Caralho, mano Isso aqui não tá parecendo um action RPG, não Tá parecendo um Joguinho de plataforma Aí Nice Tudo isso pra chegar ali no boss E moer ele Vai cantar alguma coisa não, né Pronto Pronto Vamos chegar na última No objetivo ali O jogo salvou A música mudou Entrou em cutscene Lá vem um peixe Tá com cara de ser chato De matar isso aqui, velho Tá com cara de ser chato Já foi uma vida, hein, boss Nossa, eu consegui castar isso aqui nela, cara Um, delícia, 10k Parou todo dribador, hein Lascou Ah, meu Deus Meu Deus, velho Vai, 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 dá escada, dá escada Venha Estudou Caralho, que boss louco Vai, 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 vai Mano, as mecânicas Acabou louzinha Level 40 já começam a vir as mecânicas da horinha então de luta O que eu faço? Nossa, ela monta uma arena aqui pra nós Puxar um escudinho, né, mano Ui Dei deste no bagulho errado, mano Tá morto Ah, não acredito que eu gostei de cister no vento Corta-lhe-se a espada. Carta-lhe-se a espada. Corta-lhe-se a espada! Corta-lhe-se a espada. Ah, stunou ainda Adeus, adeus Caralho, a luta é bonita mesmo, gostei, mano Eu te disse, o escolhido O escolhido, escolhido Finalmente aqui tem esperança Caralho, era um teste? Os shards estão esperando por mim Será que ela vai me dar mais um pedaço da arca, mano? Eu tô coletando o segundo pedaço da arca ainda Será que a gente pega... São sete pedaços Eu acho que esse aqui é um pedaço, hein Eu acho que esse é um pedaço, será? Eu tenho que proteger o shard Eles vão protegê-lo Sua criança O que é torturóico? Devenir outra destruição Aí, rapaziada Você está certo Eu estou tão cansado Feche seus olhos, meu amigo Tudo ficará bem Salve, hooligans! Ô, mano Eu quero ajudinha com build sim, meu querido Fechou? É, isso aqui não era pra dar arca Bosta nenhuma Não contou? GG, GG E onde que eu pego o meu loot? Muito obrigado Aqui, o loot aqui Rapaziadinha Brinquinho, né? Que a gente fez na dificuldade Mythic Mythic não é... Não sei, épica? Épica, épica, épica Vamos puxar aqui Olha, dá pra puxar o outro aqui Doi brincos do Goku Fechou Song of Living Quantos? Eu acho que esse pedaço que a gente pegou É da arca, sim, cara Olha lá, ó A gente já colocou Já, olha o pedaço da arca Colocamos o primeiro aqui Agora a gente colocou o segundo Esse santuário é bonitão, mano Valeu, minha filha Ah, não, Beatrice Oi, Beatrice Pronto Rapaziada, obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo Tamo junto demais Tô gostando demais de jogar E quem quiser jogar aí Fica com o convite, tá? Na hora que vocês forem instalar Eu tô jogando no servidor K Só pra deixar Pra rapaziada aí ciente Beleza? Forte abraço Se você não for inscrito, se inscreve Tamo junto E tô à disposição aí Quem quiser mandar mensagem Um beijo Até mais